Valdemir e Família, Comercial O Leôncio Você sintoniza a partir de agora o programa Saudade Saudável E nos esperados que marcaram época e que nunca envelhecem Louvores que tocam o coração e edificam a nossa alma Programa Saudade Saudável Louvado seja Deus, a paz do Senhor, a todos que estão na escuta do programa Saudade Saudável Estamos chegando mais uma segunda-feira aqui na rádio Cairóis FM Para estar com vocês até as 22 horas desse programa que vem trazer, tocar esses belos louvores Louvores que marcaram a nossa vida, marcaram a sua e a minha vida E convido a você a ficar conosco, participar do nosso programa Saudade Saudável A partir de agora, ficar conosco, participar nas nossas redes sociais Através do nosso Youtube, Facebook Youtube lá no canal da Cairóis Cairóis FM 89.3 E no nosso Facebook também, na nossa página do programa Saudade Saudável Você pode estar lá assistindo, participando, mande o seu alô, peça seu louvor Através também do nosso Zap, né? Que é o DDD 88992 557030 Você pode estar participando, pedindo o seu louvor Aquele louvor que você tanto ama, tanto que você assistiu, fez parte da sua vida, da sua história Participe conosco, fique conosco, que Deus o abençoe Está conosco aqui nessa noite, nosso amado irmão e amigo Aristônio Maia, né? Está conosco, o sócio não foi possível estar aqui hoje, mas o Aristônio está Então vamos participar do programa nessa noite Vamos ajudar a fazer o programa junto conosco Pai do Senhor, irmão Aristônio Pai do Senhor, irmão Samuel Nisto Pai do Senhor a todos os ouvintes do programa Saudade Saudável E nessa noite estamos aqui, mais uma segunda-feira, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Para louvar a Deus pelas bondades dEle e ouvir esses hinos que marcaram épocas Nós já temos aqui a primeira rodada de louvor, né? São três louvores O primeiro é com Eulene Mesquita Gaivota O segundo é com Marta Menezes Pingo de Lágrima E o terceiro é com Luiz de Carvalho e Denise Se isso não for amor E aí você já deixa aí na relação Que agora nesse momento nós vamos fazer uma oração para iniciar nosso programa E você que está em casa e puder, feche seus olhos Vamos orar e agradecer a Deus Maravilhoso Deus, eterno, grandioso Pai Senhor, te damos graças nessa noite Neste momento, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado De chegarmos até aqui nessa noite para a realização desse programa Meu Senhor, nós te apresentamos a cada um que estão sendo sintonizados Meu Senhor, neste programa Se pelas redes sociais, se pelo rádio convencional Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar cada vida que está conosco aqui nessa noite Nos abençoando e dando-nos graça em nome de Jesus E que tudo que seja realizado nessa noite seja para a honra e glória do teu nome Amém, graças a Deus 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 Oh meu irmão, cada pulo desta lágrima que tu chora Jesus recolhe e leva para a glória Com um cheiro suave nas suas mãos Ele te conhece, Ele já sabe tudo o que você precisa Ele faz a tempestade virar brisa Para entregar a vitória em tuas mãos De madrugada, o trem te ora com o coração aflito Jesus responde, porque acha bonito O crente chorar nas asas da humilhação Neste momento o céu inteiro ali se manifesta Jesus comanda e manda fazer a festa Para entregar a vitória em tuas mãos Vale a pena Vale a pena sim Chorar aos pés da cruz Sentindo o amor de Jesus Dentro de mim Vale a pena, vale a pena sim Chorar aos pés da cruz Sentindo o amor de Jesus Dentro de mim Dentro de mim Oh meu irmão Oh meu irmão Oh meu irmão Cada um dessa lágrima que tu chora Jesus recolhe e leva para a glória Com um cheiro suave nas suas mãos Ele te conhece, Ele já sabe tudo o que você precisa Ele faz a tempestade virar brisa Para entregar a vitória em tuas mãos De madrugada, o crente ora com o coração aflito Jesus responde, porque acha bonito O crente chorar nas asas da uniração Neste momento O céu inteiro ali se manifesta Jesus comanda e manda fazer a festa Para entregar a vitória em tuas mãos Vale a pena Vale a pena, vale a pena sim Chorar aos pés da cruz Sentindo o amor de Jesus Dentro de mim Chorar aos pés da cruz Sentindo o amor de Jesus Dentro de mim Chorar aos pés da cruz Sentindo o amor de Jesus Dentro de mim Vale a pena Programa Saudade Saudável Saudade Saudável Para vir este mundo aqui Estava só e ferido no bom betal Para dar sua vida por mim Se estourar por amor Se estourar por amor Se estourar por amor O oceano secou Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Não há estrelas no céu Se estourar por amor Se estourar por amor O oceano não é real Tudo perde o valor Sem isto não for amor Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo irás Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Programa saudade saudável Louvado seja Deus O programa saudade saudável Que louvores maravilhosos Louvores que toca nossa alma Muito lindo mesmo Que Deus possa Abençoar Cada um que está na escuta do programa saudade saudável A satisfação Sempre está aqui na segunda-feira Tocando Tocando esses louvores tão ricos e maravilhosos Que toca nossa alma Que Deus possa lhe abençoar Eu convido a você A continuar participando do nosso programa Não deixe de participar Peça o seu louvor Através do nosso zap Através do meu facebook Na rádio cairóis fm E do youtube Canal oficial da rádio cairóis fm E na página do programa cairóis fm Através do nosso zap também Que é o Oito 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 Nove dois cinquenta e cinco setenta trinta Participe Não deixe de De Pedir o seu louvor Que Deus abençoe Quero dar um alô Que vem especial aqui Para o nosso amado irmão e amigo Chico Rabelo Ali na linha base de cima Que está sempre na escuta do programa Não perde um programa saudade saudável Que Deus abençoe grandemente Meu amado irmão e amigo Abençoe toda a sua família Todos os seus filhos Sua esposa Muito obrigado pela audiência Do programa saudade saudável E vamos em frente Mora Estônio tem uns pedidos de louvores aí Tem aqui já tem uma boa numeração de pedidos Glória a Deus Glória a Deus A irmã Cláudia Lá do 3 do K Ela pede se a cruz falasse De Cecília de Souza E oferece para todos os irmãos Que está acompanhando o programa A irmã Conceição De Porta Alegre Rio Grande do Norte É isso mesmo É Porta Alegre Cidade lá do Rio Grande do Norte É Ela pede o louvor A terra irá tremer De Eliabe Chagas E a irmã Anaelia Leão Do sítio Tapera Ela pede um louvor de Jota Neto Nada me separa desse amor E aqui eu quero aproveitar Mandar um grande abraço Pastor Sineu Saraiva Irmã Edith Deus abençoe a todos os irmãos Aí do sítio Tapera Inclusive quero Já deixar aqui Irmã Eliseu da Congregação das Populares Ela pediu um louvor do roteiro E eu quero oferecer para ela Esse louvor Se a cruz falasse Deus abençoe Deus abençoe a todos os irmãos Se a cruz falasse Deus abençoe a todos os irmãos 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 O amor revelado Pra perdoar pecados Deus se manifestou No alto da cruz Já raiou a luz Tudo iluminou De a cruz falasse E ela estressasse Quanto um dia passou Foi ver os movimentos Sem sequer um lamento De quem tanto te amou Foi acusar Cândeta E escreveu Postânghe a tua salva De a cruz falasse E ela estressasse Quanto um dia passou Por ver os sofrimentos Sem sequer um lamento De quem tanto te amou Programa Saudade Saudável A terra irá tremer O sol escurecerá A lua não dará brilho A Bíblia se apagará As estrelas cairão Mortos ressuscitará Os montes se defenderão Quando a trombeta tocar Senhor, Senhor, Senhor Salva este povo meu Não deixa que eles sejam Só criaturas de Deus Derrama teu poder Salva toda a nação Salva este meu povo Senhor, estende tuas mãos Eu sei que o inimigo Sempre estará enganar Mas para meu Jesus Ele nunca vencerá Senhor, Senhor, Senhor O teu servo está pedindo Serão muitos chamados E poucos escolhidos Será, o teu servo está pedindo pounduaires O teu servo está bezá De-te-te-te ker Doçor está pedindo Mas para o teu servo está pedindo As estrelas connectionas E as estrelas E as estrelas O teu servo está pedindo O teu servo está pedindo Eu sei que o teu servo está pedindo Eu sei que o teu servo está pedindo Das a vinda E as para pedindo A Música designed A obra strongest master Choros e ranger de dentes as pragas cobrirão Haverá com fogo ardente os servos do Senhor Jesus arrebatará sua igreja nas alturas para sempre reinará Senhor, 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 salva este povo meu Não deixa que eles sejam só criaturas de Deus Derrama teu poder salvar toda a nação Salva este meu povo, Senhor, estende tuas mãos Eu sei que o inimigo sempre estará enganar Mas para meu Jesus ele nunca vencerá Senhor, 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 o teu servo está pedindo Serão muitos chamados e poucos escolhidos Programa Saudade Saudável Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Nada me separa desse amor Programa saudade saudável Quero elegância e no estilo A Norte Opus é a melhor A Norte Opus é a melhor E eu confio E é por isso que eu indico pra você A Norte Opus é a melhor Pode crer Na rua Coronel José Ambrósio A Capta Rastreamentos é uma solução profissional e inteligente para rastreamento, telemetria, logística e gestão de frotas com uma tecnologia de ponta. Como a Capta Você pode saber a localização do seu veículo ou da sua frota de veículos em tempo real Além da velocidade do veículo, tempo de uso e muito mais E além disso, a Capta Rastreamentos é um serviço completo contra roubos e furtos de veículos E tudo isso com mensalidades a partir de R$ 49,90 Se você quer adquirir os serviços da Capta Rastreamentos, ligue para o número DDD 88997013056 Capta Rastreamentos, tecnologia avançada em rastreamento e monitoramento A casa de quem cria e planta é a Cidagro E Zé Carlos Comercial O Leôncio Trabalhamos no varejo e no atacado com cereais e enlatados em geral Produtos de higiene pessoal e beleza Ferramentas como motosserras, chaves e arames Portas, mesas e cadeiras Lubrificantes e produtos de agricultura em geral Estamos localizados na rua Francisco Monteiro Maia, número 264, no centro de Morada Nova Telefone para contato 88981929404 Organização Valdemir e Família Comercial O Leôncio Programa Saudade Saudável Louvado seja Deus O programa Saudade Saudável Na sua rádio Cairóis FM Louvamos a Deus pela sua vida Pela sua audiência Sua participação Que Deus possa Continuar lhe abençoando grandemente Quero dar um alô aqui Para a nossa irmã Rita Aparecida de Jesus Que está aqui na nossa página do programa Saudade Saudável Falando que Como é maravilhoso esses louvores, né? Que eles estão ouvindo Que tocaram, marcaram a sua vida Que Deus lhe abençoe, minha irmã Seja Deus esteja contigo a cada momento Louvamos a Deus Por mais essa oportunidade Quero dar um alô aqui especial Aqui para o meu pai Samuel Que está ali na escuta do programa No bairro Nova Morada Que Deus lhe abençoe grandemente Marco Gomes Amazé E ali todos que estão na escuta do programa Saudade Saudável Que Deus lhe abençoe grandemente Irmão Chico Boge O Chico Boge também que é um ouvinte fiel Do nosso programa Saudade Saudável, né? E Deus lhe abençoe ali no Denox Deus abençoe tudo A sua família, irmão Chico Deus, obrigado pela sua audiência E também um ouvinte fiel do nosso programa Aristônio Sempre está conosco Irmão Marciso, né? Irmã Angelita Sempre está participando do nosso programa Muito obrigado Nossos amados irmãos Pela sua audiência Que Deus lhe abençoe De graça e saúde E vamos colocar o próximo louvor aí Dedicação à irmã Oferecendo ao irmão Marciso Irmã Angelita aí no programa Que Deus abençoe Mário Stony Muitos pedidos, viu? Glória a Deus A irmã Bruna Esposa do Sonoplasta, né? Exatamente É Pedro Neto Ela pede o louvor Geração Florida Com Embaixadores de Sião E aí temos aqui A irmã Cosma Do Riacho do Meio Choró Ela pede um louvor A um lugar De Edjane Silva Irmã, eu Foi o louvor que eu entendi Espero que eu tenha acertado Glória a Deus E a irmã Auricélia Saraiva Lá da Barra do Sitiaba Na Abuiú Pede o louvor De Eliezer Rosa O Homem de Branco E aqui Eu quero mandar um grande abraço Pastor Adaíldo E a pastora Valda Ali da Assembleia de Deus Tribunal Central De Barra do Sitiaba Deus abençoe E abraço a todos os irmãos aí De Barra do Sitiaba Eu pensei Em me isolar E o mundo não vê Caminhei sem destino No mundo perdido E me angustiava Por haver nascido Por sofrer Meu peito explodiu Meu grito ecoou Eu queria encher O vazio da alma Mas as cores dos sonhos Prendiam minha vida Todavia Deus me amou E abriu enfim meus olhos E deixei os meus conceitos Para ser o seu discípulo Não sou mais um jovem triste De uma geração florida Que nas drogas se escondem Protestando contra a vida A liberdade está em Jesus Se queres paz É só crer no Senhor Alguém Que precisa mudar Seu modo de agir E contar pra Jesus Seus problemas e dores Bem depressa aceitar O autor de sua vida Entretanto vou dizer Que este mundo colorido Tem jogado em sepulturas Muitos jovens iludidos Eis que há duas opções Cristo morte Meu amigo Nos apertos desta vida Cristo é o caminho certo A liberdade está em Jesus Se queres paz É só crer no Senhor Em meu Jesus Em meu Jesus Em meu Jesus Crer em Jesus Programa Saudade Saudável Há um lugar sem noite Onde a rua se ouro Há um lugar E este é o meu lar Onde me aguarda um tesouro Há um lugar sem guerra Lá não existe tristeza Há um lugar sem desagor Há um lugar eu sei Há um lugar sublime Há um lugar sem fim Há um lugar tão lindo eu sei Há um lugar para mim Há um lugar sem fim Há um lugar sem fim Há um lugar tão lindo eu sei Há um lugar para mim Há um lugar muito além Há um lugar muito além Lá não existe perigo Há um lugar distante Lá não existe perigo Lá não existe perigo Lá não existe perigo Há um lugar muito além Há um lugar sem fim Há um lugar tão lindo eu sei Há um lugar para mim Há um lugar sublime Há um lugar sem fim Há um lugar sem fim Há um lugar tão lindo eu sei Há um lugar para mim Há um lugar tão puro Há um lugar tão puro Há um lugar tão puro Onde só entram os santos Há um lugar lindo lugar Há um 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 lugar sublime, há um lugar sem fim. Há um lugar tão lindo, eu sei, há um lugar para mim. Há um lugar sublime, há um lugar sem fim. Há um lugar tão lindo, eu sei, há um lugar para mim. Há um lugar tão lindo, eu sei, há um lugar tão lindo, eu sei. Há um lugar tão lindo, eu sei, há um lugar tão lindo, eu sei. E o seu resplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando onde é tua dor, porque tu choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o teu canto, que choras calado. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Você pode participar, continuar pedindo o seu louvor pela glória do Senhor. Quero dar um abraço aqui também, um alô especial para o nosso amado irmão Nino, Nino Girão, que Deus, nosso parceiro aqui no nosso programa, Deus possa abençoar grandemente. Também é o nosso amado irmão Presbito Eduardo Neto, nosso copastor, segundo presidente da nossa igreja, que Deus possa lhe abençoar grandemente. O nosso pastor Sostens Fernandes, pastor presidente da AD, morada aqui, homem de Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Sostens, que Deus continue lhe abençoando e toda a sua família. Vamos lá, irmão Aristônio? Pronto, vamos aqui para mais um bloco de louvores. Irmã Márcia Silveira, de Santana, São Paulo, acompanha no programa, né? Ela solicita o louvor Jesus Virar, de Denise, a irmã Graça, do São João do Aruaru, quando estendeu sua mão de Luís de Carvalho. E a irmã Marlene Maia, que está nos acompanhando de Bico e Tinga, ela pediu um louvor do roteiro e eu dedico o louvor de Vitorino Silva, meu tributo. E aqui eu mando um grande abraço ao pastor Cláudio Pinheiro, da AD Açúdios Pinheiro, e a todos os irmãos da cidade de Bico e Tinga. Irmão eu de Sampaio, nisto, de Choró, ele andou aqui pedindo um alô, e para a sua esposa, a irmã Luciana, que está em Bico e Tinga. Então, Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Um dia lindo, eu desejo encontrar A eterna glória que lhe foi preparar Com essa alegria posso agora sentir Pois Jesus Cristo já está por vir Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui E todos juntos em um só louvor Cantemos todos, ele é o nosso Senhor Veio ao mundo pra ser morte da paz Foi tentado e não pecou jamais A sua vida foi exemplo de amor Por isso eu canto, ele é o meu Salvador Por isso eu canto, ele é o meu Salvador Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui E todos juntos em um só louvor Cantemos todos, ele é o nosso Senhor Você agora também pode encontrar A vida eterna que Jesus quer te dar Mas alegria você pode sentir Aceita Cristo hoje mesmo aqui Jesus virá mais uma vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui E todos juntos em um só louvor Cantemos todos, ele é o nosso Senhor Jesus virá mais uma vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui E todos juntos em um só louvor Cantemos todos, ele é o nosso Senhor Jesus virá mais uma vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui E todos juntos em um só louvor Cantemos todos, ele é o nosso Senhor Programa Saudade Saudável A minha alma estava longe do caminho Eu era cego e desprezível pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Agora me regozijo Desde que eu aceitei Desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo do mal Desde que Ele estendeu Sua mão para mim Desde que Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim 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 Programa Saudade Saudável Então, eu tô precisando Como agradecer por tudo que fizeste a mim, não, não merecedor, Mas provaste o seu amor sem fim, as vozes de um milhão de anjos, Não expresso a minha gratidão, tudo que sou e o que almejo ser, Eu devo tudo a ti, adeus, seja glória, adeus, seja glória, Adeus, seja glória, por tudo que fez por mim, Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me, Adeus, seja glória, para sempre, amém, quero viver para ti. Sua vontade obedecer, e se o aplauso eu receber, Do Calvário irei, e glória, com seu sangue, com seu sangue lavou-me, Seu poder levantou-me, adeus, seja glória, para sempre, amém, Quero viver para ti. Quero viver para ti, sua vontade obedecer, e se o aplauso eu receber, Do Calvário irei, com seu sangue lavou-me, seu poder libertou-me, adeus, Seja glória, para sempre, amém, para sempre, amém. Programa, saudade saudável. Divulgue na Cairos FM, ligue oitenta e oito nove nove dois cinco cinco setenta trinta. Nove e nove. Atenção você de Bico e Tinga e região, a ótica do trabalhador nordestino tem sempre grandes promoções para toda a sua família, É óculos de grau completo, armação e lente por apenas quatrocentos e noventa e nove reais. Eu vou repetir, quatrocentos e noventa e nove à vista, e ainda facilita em uma vez no cartão de crédito. Não vai ficar de fora dessa, né? Agende sua consulta totalmente grátis, zap oitenta e oito nove nove quatro meia sete oitenta e dois dez. Ótica do trabalhador, melhor atendimento e o melhor preço da cidade. Rua José Damasceno, mil seiscentos e vinte e seis centro, de Bico e Tinga. Agradecemos a sua visita. Comece a semana economizando no Grupo AC Fernandes. Segunda e terça, tem frutas e verduras de qualidade e selecionadas. Vem aproveitar. Limão, o quilo, três e oitenta e nove. Mamão formosa, o quilo, só dois e nove. Melancia, o quilo, dois e trinta e nove. Melão japonês, o quilo, só três e oitenta e nove. Abacate, o quilo, sete e oitenta e nove. Abobrinha verde, o quilo, só cinco e cinquenta e nove. Horte Brute com a economia é no Grupo AC Fernandes. Supermercado no centro de Morada Nova. E atacarejo no bairro Girilândia. O Colégio Educar de Ensino Infantil e Fundamental está preparado para oferecer um ensino com excelência. Um processo de educação que considera o aluno de modo integral. E leva em conta valores fundamentais como o respeito, a autonomia, a integridade e a valorização da família. Colégio Educar. Venha conhecer nossas instalações. A rua Paulo Barreto oitocentos no bairro Nova Morada. Colégio Educar. Construindo o saber com excelência. ZYE quatrocentos e vinte e dois. Rádio Cairós FM oitenta e nove vírgula três. Programa Saudade Saudável. Louvado seja Deus. Estamos de volta no programa Saudade Saudável. Na sua rádio Cairós FM. Nosso Facebook. Na nossa página do programa. Convido a você a ir lá no Facebook. Procurar a página do programa Saudade Saudável. E nos seguir lá. Lá estão em belos louvores. Mensagens que vão tocar o seu coração. E também através do nosso Instagram. É saudadesaudável2024. Seja seguido lá. E você vai estar nos ajudando a divulgar esse programa. Deus abençoe grandemente. Quero dar um alô aqui especial para o nosso amado irmão Jobismar. O irmão Jobismar que está na escuta do programa. O Jobismar que apresenta o programa aqui. É o Shaddai Silva. Todo sábado. Deus abençoe grandemente. Nosso amado irmão. Um abraço. Meu querido. Deus te abençoar cada dia mais. Mora Estônia. Temos aqui alguns pedidos. Um em especial do irmão Samuel Silveira. Do Nova Morada que está ali nos acompanhando. Ele pede um louvor de Zirã Araújo. Parabéns. Ele dedica a irmã Sidônia. Que irá aniversariar na próxima quarta-feira. Depois de amanhã. Exatamente. Então ele dedica esse louvor a irmã Sidônia. Parabéns irmão. O irmão Nadab Saraiva. Louvor Valdomiro Silva. Trabalho com amor. E Zé Carlos e Regina. Talita. Ele é a vida. Vou mandar aqui também um abraço para todos os irmãos que estão acompanhando no Facebook. Irmã Elizeudo. Como foi falado no começo. Irmã Jailma Santos. Irmã Auricélia Saraiva. Vanda Oliveira. Maristênia Gonzaga. José Carlos de Castro Barbosa. Deus abençoe todos os irmãos que estão acompanhando. Mas quando chegaram o paraíde, vê Jesus. Hoje é o seu aniversário. Parabéns. 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 Eu te dou. Parabéns. 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 A você. Que a bênção de Deus não te deixe jamais. Que a bênção de Deus não te deixe jamais. E muitos anos de vida Deus te deixe. Hoje você canta de alegria. Neste dia tudo é bênção pra você. Em sua vida quantas vezes o teu pranto foi ao chão. Porém Deus estendeu suas mãos. Parabéns. 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 A você. E a bênção de Deus não te deixe jamais. Que a bênção de Deus não te deixe jamais. Que a bênção de Deus não te deixe jamais. Parabéns. E muitos anos de vida Deus te dê. Que a bênção de Deus não te deixe jamais. Que a bênção de Deus não te deixe jamais. Que a bênção de Deus não te deixe jamais. Que a bênção de Deus não te deixe jamais. Na seara do meu rei vou trabalhar, com coragem, força e vigor Porque sei que recompensas ganharei, trabalhando para o meu rei Na seara do meu rei vou trabalhando, para isto ele me chamou Boas novas do evangelho vou pregando, ao perdido e pobre pecador Na seara há lugar, para quem quer trabalhar Para mim e pra você, há serviço a fazer Criança, homem ou mulher, não trabalha quem não quer Na seara do senhor, o salário é o amor Na seara do senhor, o salário é o amor Na seara do meu rei vou semeando A semente que me entregou Pelos montes e valados vou levando A mensagem de paz e amor Na seara para todos alugar Não trabalha quem não quiser trabalhar Pois o campo de trabalho é o mundo E o senhor nos manda trabalhar Se Jesus hoje te manda trabalhar Vai depressa que a colheita perto está Muitas almas lá no mundo estão chorando Esperando quem lhes vai falar Não precisa preocupar-te com dinheiro Que o senhor sabe cuidar dos seus obreiros Se Jesus, se Jesus te está mandando ir Ele mesmo cuidará de ti Na seara há lugar para quem quer trabalhar Para mim e pra você, há serviço a fazer Criança, homem ou mulher Não trabalha quem não quer Na seara do senhor, o salário é o amor Na seara do senhor, o salário é o amor Programa Saudade Saudável Ele é a vida Que eu procurava E não encontrava Por não aceitar Ele é meu tudo Mudou meu mundo E um vagabundo Fez-se transformar Se apoderou de mim Assim Deve não ser mais fugir Senhor Jesus Me rendo a ti Se vazio me achou Perdido no espaço Peço a Jesus Peço a Jesus Peço a Jesus Para me ajudar Me ajudar E o Espírito Santo Sinto enxugar meu pranto Quando ele vem Em minha vida Se apoderou de mim Assim Deve não ser mais fugir Senhor Jesus Senhor Jesus Me rendo a ti Se apoderou de mim Se apoderou de mim Se apoderou de mim Se apoderou de mim Deve não ser mais fugir Senhor Jesus Me rendo a ti Me rendo a ti Programa Saudade Saudável Louvado seja Deus É o programa Saudade Saudável Aqui na sua rádio Cairóis FM 89.3 Louvamos a Deus Pela sua participação Nossos amados irmãos e ouvintes Através também do nosso Facebook E Youtube Que Deus possa lhe abençoar Você participando desse programa Nos ajuda A fazer ele junto Posso fazer junto conosco Quem está conosco Também na escuta do programa Está voltando da capital O nosso amado pastor Sostens Fernandes Presidente da igreja AD Morada Nosso pastor Sostens Fernandes Vamos ouvir um áudio Do nosso pastor Apaziou meu querido irmão Samuel Mistro E também Ao meu irmão Aristônio Pedro Neto Que estão aí no estúdio Da Cairóis FM Apresentando o programa Saudade Saudável Estou aqui retornando da capital Ouvindo o programa Que bênção Ouvimos tantas músicas Tantos hinos Que marcaram as nossas vidas Aproveito aí a oportunidade Para solicitar o hino Com Feliciano Amaral Eterno Fanal Que ofereço para todos Nossos irmãos Que estamos ouvindo Principalmente aqueles idosos Aqueles que já São maduros Na fé E que conhecem Todos esses hinos Um abraço Boa noite a todos Deus te abençoe A paz Senhor Pronto Aí o áudio Do nosso querido pastor Sostent Está vindo aí da capital Deus abençoe Seu trajeto Até a nossa cidade E já coloca aí Pedro O louvor Que o pastor solicitou E nós temos aqui A irmã Milena Da cidade Kixeramobim Ela solicita o louvor Da harpa cristã O número 1 Com Carlos José E nós temos Aqui também Edilvânia Lima Do Juazeiro de Baixo Lagoa Grande Ela pede o louvor Uma bênção De Eduardo Silva E dedica Para francimar Seu esposo E toda a sua Família Que Deus abençoe Também quero ver você Noite azul Céu sereno Num barco Pequeno Vou deslizando No mar E a brancura Da lua Nas águas Do mar Numa beleza Sem par De longe De longe parece Ouvir-se uma prece No vento Nas ondas Na espuma De inverno Emoldura O caminho Que passa O barquinho Seguindo Seguindo as estrelas Que o guiam Do céu Do céu Do céu Cessa da lua ao clarão E o mar tão bravio É um desafio Ao barco sem direção Com voz de lamento Do meu pensamento Orei ao meu mestre Confessa em igual E voltou a bonança Vitória se alcança Olhando pra Cristo O eterno fala Programa Saudade Saudável Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Manda-nos chuvas de graça Dentro de nosso ser Dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Programa Saudade Saudável meu Deus Você está triste e chorando insiste em receber sua bênção O Senhor está ouvindo e não está resistindo O seu clamor que chega ao céu Ele tem sua atenção, resta só confiar E quem veio buscar do Senhor uma atenção Hoje vai levar Você veio buscar sua bênção Eu também vim buscar minha bênção Este é o meu lugar e eu só saio daqui Quando a bênção chegar Você veio buscar sua bênção Eu também vim buscar minha bênção Este é o meu lugar e eu só saio daqui Quando a bênção chegar Se você não é forte e temendo a morte já não tem segurança Faça como fez Jacó Não se afaste do Senhor E sua bênção Deus dará Ele é maravilhoso E conosco está Quem chorando chegou Pedindo uma bênção Hoje vai levar Você veio buscar sua bênção Eu também vim buscar minha bênção Este é o meu lugar e eu só saio daqui Quando a bênção chegar Você veio buscar sua bênção Eu também vim buscar minha bênção Este é o meu lugar e eu só saio daqui Quando a bênção chegar Este é o meu lugar e eu só saio daqui Quando a bênção chegar Programa Saudade Saudável Quero elegância e no estilo A Norte Óculos é a melhor e eu confio E é por isso que eu indico pra você A Norte Óculos é a melhor, pode crer Tem qualidade e garantia Fome tem consultas todos os dias Óculos de grau, óculos de sol Na Norte Óculos tem pra toda a família Quero elegância e no estilo A Norte Óculos é a melhor e eu confio E é por isso que eu indico pra você A Norte Óculos é a melhor, pode crer Na rua Coronel José Ambrósio, número 55, centro Marque sua consulta pelo WhatsApp 88 9 81 50 055 55 Norte Óculos Quero elegância e no estilo A Norte Óculos é a melhor e eu confio E é por isso que eu indico pra você A Norte Óculos é a melhor, pode crer A Capta Rastreamentos é uma solução profissional e inteligente Para rastreamento, telemetria, logística E gestão de frotas com uma tecnologia de ponta Como a Capta, você pode saber a localização do seu veículo Ou da sua frota de veículos em tempo real Além da velocidade do veículo, tempo de uso e muito mais E além disso, a Capta Rastreamentos é um serviço completo contra roubos e furtos de veículos E tudo isso com mensalidades a partir de R$ 49,90 Se você quer adquirir os serviços da Capta Rastreamentos Ligue para o número DDD 88997013056 Capta Rastreamento Tecnologia avançada em rastreamento e monitoramento A casa de quem cria e planta é a Cidagro Na Cidagro tem adubos, ferramentas, ordenhadeiras, arames, motosserras, roçadeiras, canos e máquinas agrícolas Na Cidagro tem medicamentos veterinários, rações em geral e toda parte de selaria Você pode até procurar, mas na Cidagro tem Lojas em Morada Nova e Limoeiro Em Morada Nova, agora em novo endereço Rua Francisco Monteiro Maia, 290 Centro, ao lado da Assembleia de Deus Organização Cid Clay e Zé Carlos Comercial O Leôncio Trabalhamos no varejo e no atacado com cereais e enlatados em geral Produtos de higiene pessoal e beleza Ferramentas como motosserras, chaves e arames Portas, mesas e cadeiras Lubrificantes e produtos de agricultura em geral Estamos localizados na rua Francisco Monteiro Maia, número 264 No centro de Morada Nova Telefone para contato 889-8192-9404 Organização Valdemir e Família Comercial O Leôncio Programa Saudade Saudável Louvado seja Deus O programa Saudade Saudável Na sua rádio Cairóis FM 89,3 Você pode estar sintonizando A nossa rádio, na Rádio Net Nosso tradicional rádio No Facebook E também no Youtube Que Deus lhe abençoe Louvado seja Deus Louvamos a Deus por esses hinos maravilhosos Que tanto tocam nossos corações Maior Estônio Nós temos aqui mais um Um quadro de pedidos Feliciano Amaral, lindo céu É, dedico esse louvor a todos os irmãos lá Na congregação de São José A pessoa do nosso irmão Nosso dirigente de Acno Mixo A irmã Paloma É, e também tem um pedido especial aqui Irmão Nistro As irmãs do grupo Priscila Do Ministério de Mulheres Cristã Oferece o louvor de Mara Dalila Feliz aniversário, não é assim? Para a irmã Ednaí Brito Está aniversariando hoje Grande abraço, parabéns Vida longa, que Deus abençoe E o louvor soldado de Cristo Isaac Sá Eu quero aproveitar e dedicar esse louvor Ao meu pai, Samuel Ali no bairro Nova Morada Que eu sei que ele gosta muito desse índio Isaac Sá Saudade de Cristo Deus abençoe grandemente Música Música Quando eu chegar ao lindo céu o dia Eu hei de ver primeiro o meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá estão cantando em seu louvor Então serei feliz entre os remidos E lhes irei do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existe mais encantos Que nos vergens do mundo em plena luz E entoarei ali o hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que inaudito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim E o céu será de glórias para mim Eu estarei feliz no mundo além Eu estarei feliz no mundo além Então serei um santo redimido E viverei pra sempre ali sem fim Porque no céu o gozo é permanente E o céu será de glórias para mim Feliz aniversário junto com os céus Muitas felicidades, muitas bênçãos do céu Que Deus resplandeça em vós a sua luz Que sempre em tua vida possa ser bem feliz com Jesus Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar No caminho da felicidade Muitos anos com Cristo andar Jesus está contigo cuidando de teu viver E confiando nele você sempre vai vencer Em toda tua vida Jesus seja o teu guiador Feliz aniversário junto com os céus Feliz aniversário junto com os céus Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar No caminho da felicidade Muitos anos com Cristo andar Programa Saudade Saudável Não sou mais aquele escravo do pecado aterrador Sou soldado do pecado aterrador Não sou mais prisioneiro Sou soldado do Senhor Minha Bíblia, minha espalda Meu escudo, meu brasão Minha vida, meu consolo Minha luz, minha missão Minha luz, minha luz, minha luz Aleluia, minha luz, minha luz Aleluia, aleluia O Senhor é muito bom Maranata, maranata Xalão, xalão, xalão Ouço a voz da profecia Faço as minhas orações Permaneço em vigilância Pra fugir das tentações O espírito é forte A carne é fraca demais Mas com Cristo em minha vida Não tem vez Não tem vez pra sataná Aleluia, aleluia O Senhor é muito bom Maranata, maranata Xalão, xalão, xalão Aleluia, aleluia O Senhor é muito bom Maranata, maranata Xalão, xalão, xalão Aleluia, aleluia Irmã Sidônia Trinta peças de prata Com Antoniel e Oziel Esse louvor aí eu quero ficar atento Porque eu acho que eu não conheço ele não É... Shirley Cavalhais Situações E um louvor Com o pastor Antônio Filho Vai operar E aqui eu já agradeço a oportunidade Estamos chegando ao final do nosso programa Né, Samuel Anisto? Isso mesmo Já já depois da rodada de louvor Já vamos chegando aos finais Que Deus abençoe a todos os ouvintes Aos irmãos que fazem a rádio E em nome de Jesus quando precisar Estamos por aqui Deus abençoe a todos E até a próxima vez Louvado seja Deus Estamos chegando na reta final do nosso programa Saudade Saudável Agradecemos a todos aqueles que esteve conosco até agora E permitindo ao bom Deus Na próxima segunda estaremos aqui retornando Se Deus quiser Agradecer a você pela sua participação Pela sua sintonia Que Deus possa lhe abençoar Lhe dar uma semana abençoada Uma semana de prosperidade E conquistas para a glória do Senhor Que Deus possa estar na sua vida em todos os momentos Vamos estar encerrando o nosso programa Você vai ficar aí com os louvores Que o irmão Aristoni anunciou Eu venho agradecendo aqui o irmão Aristoni Pela sua participação Pela sua ajuda O irmão Pedro Que Deus possa lhe recompensar grandemente Que Deus possa lhe recompensar grandemente Muito obrigado Para a glória do teu nome Nos dá uma semana de paz Abençoa os nossos ouvintes Que o Senhor abençoe e dê saúde Para a glória do teu nome Assim te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor a todos Que Deus abençoe Até a próxima segunda-feira Assim se Deus nos Bom Deus nos permitir Amém 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 Uma cruz pesada levou meu Redentor Pra salvar o homem viu Quando eu desprezava Fui em comparar o amor Sua cruz uniu-me a mim Trinta peças de prata Deram por Jesus Trinta peças de prata Por quem era a luz Eu também tenho culpa De sua morte cruel Eu sempre robo com Deus e perdoe Por ser tão infiel Programa Saudade Saudável Horas difíceis você passa em conflitos E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas Te arremessam à solidão Tenha certeza que pra tudo tem um jeito E o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que Deus não faça Pra dar vitória ao Filho seu Deus abriu caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que não há, basta acreditar A porta que ele abre, ninguém pode fechar A vitória é sua, comece a louvar Adeus, adeus, adeus Deus abriu Então é sua, questione a louvar A gente entrega tudo ao Senhor E compreende o seu modo de agir Na paciência Ele possui as nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Deus abriu caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Programa Saudade Saudável Agora eu vou dizer O que vai acontecer Aqui neste lugar O fogo vai descer E encher o seu poder Aquele que eu buscar Salvação nós vamos ver E o atismo receber Comecemos a orar Nosso Deus aqui chegou Os que agora confermou Meu Senhor vai operar Vai operar Em cada coração Se creres verás Sua poderosa ação Estamos nos últimos dias E esta profecia Se cumprir com precisão Vai operar Em cada coração Se creres verás Sua poderosa ação Estamos nos últimos dias E esta profecia Se cumprir com precisão Amém